Hoje eu posso sonhar, hoje eu posso cantar Te quero no meu coração Tua palavra sublime revelou Que foi na cruz no fim do meu sofrer Minha fé sempre estará firmada no Senhor Parei da Tua voz a minha respiração, ó Pai Hoje eu posso sonhar, hoje eu posso cantar Hoje eu encontrei, Senhor Tenho meu coração, Tua voz me dá paz E glórias eu te dou Hoje eu posso sonhar, hoje eu posso cantar Hoje eu encontrei, Senhor Tenho meu coração, Tua voz me dá paz E glórias eu te dou Tua presença traz paz pro meu viver Te quero no meu coração Tua palavra sublime revelou Que foi na cruz no fim do meu sofrer Minha fé sempre estará firmada no Senhor Parei da Tua voz a minha respiração, ó Pai Hoje eu posso sonhar, hoje eu posso cantar Hoje eu encontrei, Senhor Tenho meu coração, Tua voz me dá paz E glórias eu te dou Hoje eu posso sonhar, hoje eu posso cantar Pois eu encontrei, Senhor Tenho meu coração, Tua voz me dá paz E glórias eu te dou Hoje eu posso sonhar, hoje eu posso cantar Pois eu encontrei, Senhor Tenho meu coração, Tua voz me dá paz E glórias eu te dou Hoje eu posso sonhar, hoje eu posso cantar Pois eu encontrei, Senhor Tenho meu coração, Tua voz me dá paz Hoje eu posso sonhar, hoje eu posso cantar Hoje eu posso cantar, pois encontrei Senhor Teu amor me salvou, tua voz me dá paz E glórias eu te dou Hoje eu posso sorrir, hoje eu posso cantar É, hoje eu posso sorrir, hoje eu posso cantar É, é, hoje eu posso sorrir, hoje eu posso cantar Hoje eu posso sorrir, hoje eu posso cantar É